Bom dia meus amores e amoras que eu amo, tudo bem com vocês? Aqui que eu vos falo a JRP, dona desse humilde canal, eu vou ser os mistérios da escuridão. Vou trazer pra vocês aqui um chá afrodisíaco pras mulheres. Ui, mulherada de plantão! Esse chá foi me enviado pela nossa escrita Giovana Silva, de Sergipe. A Giovana tava desanimada, não estava com ânimo pra fazer o oba-oba, o marido reclamando. E aí ela procurou a avó dela, que tem 90 anos de idade, e perguntou qual era o segredo do fogo que a avó dela tinha. E foi aí que a avó dela disse pra ela, vou te ensinar uma receitinha, bichinha, que vai fazer você subir nas paredes. Seu marido que se vire pra apagar esse fogo, assim como meu novinho se vira. Segundo a Gi, a avó é porreta. E foi aí que a avó passou pra Gi um chá porreta, e a Gi resolveu compartilhar o chá com a gente. Deu vocês os mistérios da escuridão. A Gi, minha imensa gratidão. Quais são os ingredientes deste chá? Papel e caneta na mão, meus amores e amoras. Dois cravos, duas colheres de gengibre picado, duas canelas em pau, duas xícaras de água, duas colheres de mel. E como é que vocês vão fazer isso aí? Vocês vão pegar uma panela, vão colocar na panela as duas xícaras de água, depois vocês vão ligar o fogo, vão colocar dentro da panela dois cravos, colheres de gengibre picado, duas canelas em pau, deixa ferver tudo. E quando começar a ferver, vocês vão deixar fervendo por cinco minutos. Aí vocês vão desligar o fogo, vão tampar, e vão deixar fazer fusão por uma hora. Depois que der uma hora, é só coar, e acrescentar as duas colheres de sopa de mel. Acrescentou o mel, mexe bem, e aí é só beber. Como tomar uma xícara de manhã e uma xícara à noite? Simples e fácil, meus amores e amoras. Caso, de repente, vocês resolvam tomar somente uma xícara, lembre-se que qualquer chá que vocês façam dura na geradeira somente cinco dias. Aproveite a receitinha e bora ser feliz. Me contem nos comentários como foi a experiência com esse chá. E boa sorte! Tamo junto, meus amores e amoras que eu amo! Vou deixar nos comentários a receita escrita bonitinha pra vocês poderem ver e copiar tranquilamente. Restreva, beijos de luz!